Exatamente isso, Vila Carvalho. Infelizmente, dois policiais militares ficaram feridos nesse acidente. Para falar mais sobre esse assunto, nós estamos com o capitão Souza, aqui no 15º Batalhão da Polícia Militar de Jataí. Capitão, infelizmente, um fato que acabou deixando dois militares feridos. Sim, infelizmente. E infelizmente também, como todos nós estamos passíveis de nos envolvermos em acidente de trânsito, com essa situação dos nossos policiais não foi diferente. E o que é pior, por uma situação que talvez poderia ter sido evitada se houvesse uma condução talvez um pouco mais prudente, não por parte dos policiais, mas talvez por parte da outra condutora, que é uma situação de que, obviamente, vai estar sendo constatada pela perícia, mas ao que tudo indica, houve um desrespeito à sinalização, que obviamente foi a causa motivadora desse acidente que deixou nossos dois policiais feridos, graças a Deus, de maneira leve, apesar do grande dano que foi causado aos veículos. A gente olha o cenário do acidente ali, é realmente assustador. O veículo ficou praticamente todo destruído. Então é importante ressaltar que os policiais estão bem, né? Apesar dos cenários, os policiais estão bem. Graças a Deus estão em observação, ficaram internados, ainda continuam em observação, mas nada que seja grave. Existe alguma medida específica a ser tomada pela polícia militar a partir de agora, com relação a esse tipo de acontecimento, onde policiais ficam feridos, ou esse tipo de acidente, alguma coisa do tipo? Bom, a condutora foi encaminhada para a delegacia para as providências cabíveis no que se diz respeito à parte cível e à parte penal também. Foi liberada, ela está liberada? Ela foi ouvida e liberada para responder posteriormente. Não deixa de ser um fato lamentável, né? Infelizmente, a legislação prevê esse tipo de situação e, obviamente, nessa condição aí, os nossos policiais estão feridos. E talvez pudesse ser uma coisa bem grave, que graças a Deus a coisa não aconteceu.